A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Você vai pro saco bichinha Tá entendendo? O cara é saradão também Essa merda não quer dizer nada aqui bundão Muito marmanjão mentido a macho vir a cadelinha aqui todos os dias Tá entendendo o que eu estou falando? Eu estou falando com você parceiro Eu vou contar até 5 O desgraçado está falando comigo Estão ouvindo esse desgraçado? Dois... É muito folgado. Três... Acabou de assinar sua sentença de morte. Mas que merda! Eu quero que entreguem uma mensagem. Quero que falem para todos os desgraçados dentro dessas paredes. Se acham que podem me ferrar. Melhor não. Tá legal, vocês estão prontos? Lutem! Foi um golpe só! Foi um golpe só! Vocês já viram alguma coisa assim? Eu nunca vi nada assim. Olha só, meu amigo. O bom vai acabar com todos os seus lutadores. Dois de uma vez, galera. Dois de uma vez. Agora passa a minha grana, dá a grana. O que você falou? Dois de uma vez? Dois de uma vez? Foi isso? Olha aí, todo mundo ouviu isso? Dois de uma vez, certo? Essa é a aposta. Dois de uma vez. Pera aí, pera aí. Que aposta, que aposta? Foi o que você falou, cara. Dois de uma vez. Eu obvii. Ô, Carlos, não é? Não, não, não. Pera aí, pera um pouco. Pera um pouco aí. Nada disso. Pera aí, pera aí. Pera aí, meu irmão. Você falou dois de uma vez. Qual é que é? Vai arregar? Dá um tempo, cara. Vai se ferrar. Vai se ferrar você. Otário, vai se ferrar. E aí, seu amigo é tão bom quanto você acha que é? Vamos lá? Isso é sacanagem. É o dobronado. Não, não, não. Bom, cara, ele já está devendo uma grana para a gente. É o dobronado. O dobronado. Acabem com ele. É o dobronado. Quer dobrar de novo? Aí, aí. Davi, Jesus, Lourenço. Acabem com esse cara logo. O que está acontecendo? Um, dois, três. Um, dois, três. Você dançou, meu chapa. A primeira aposta foi 5 mil. É o dobronado na segunda. 10 mil. De jeito nenhum, lindão. O dobro de 10 é 20 mil. Olha aí. Quer triplicar? De jeito nenhum, de jeito nenhum. Você disse que ele era iniciante, que ele estava começando. Você disse que ele era iniciante. Não, 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 você aceitou a aposta. Não, senhor, cara. Aceitou, vai ter que pagar. Vai ter que pagar. Você quer sua grana? Você quer sua grana? Tá legal, me dá uma grana aqui. Olha aqui, vem pegar. Tá aqui, ó. Tá vendo? Pega aqui. Tá aqui. Vem pegar. Pega aqui, ó. Bichas. São duas bichas. Olha aí. Tá aqui, pega. Vem. E agora? Com essa você não esperava, não é? Valeu, mano. Me liga. Me liga.